Diálogo Dambeshi, contestei a que zílo. Assalamualaikum, Paličara Fulvandaar channel e aapná dher shagotam. Pridhashakbundhura, Hárt Puri darshané, Ajaamra a cholese si, Rangpurjelar, Badragan stharnar, Shampur hater, E hater, Shabtahe, Dujidin boshe, Sonibar ar, Mongol bar, E hater, Kireta, Ebon, Bikreta ase, Bivinno, Elaakathe ke, Tabe, E hater, Kiki, Bikri hai, Tule dharar, Cheshtra, Korbo, Ehi, Video tete, Ata, Sagol kii, Tumar? Acha, Saagol kwaadha nia aishchen? Tinte. Tinder moadye kwaadha bikriye chche? Aakta. Aakta bikriye chche na? Ata kisagol? Pata. Pata? Pata aita kohu dham saithi dhese? Dham saithi dhe koitriish. Koitriish ho, kohu chhe koto? Kosi sabrish kore. Kosi sabrish? Aapná fiksht koto ili sarm? Tine aizar. Tine aizar. Aare eka? Aare eka? Saagol kya ghaadha nia? hotna a advisor. Aagol niaschen? Hailon. Hailon. Hailon eitra khushi yaktta tupei ne? Hailon aiki baasstaha kaasstaha hojitsil lo? V кил Imar fast. Acha. Dham kutshe? Koto kutshe? Dham 8000 kutshe. Aapni chachand koto da? Aapni chachand koto da? 200 azar. Fvixt koto ili sarm? 200 azar. 200 azar. 200 azar. Acha. . 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 Choco contoso. O que é isso? É indigno. O que é existente? 13 somos. At Passover, o algo é bastante diferente. Ah, é tudo, certo. Z Mamães, estálon theorem só umisto. O que é que é que é que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?